E aí pessoal, beleza? Hoje vou fazer um tutorial aqui de como baixar o uniforme do Santos ou qualquer outro time para instalar no DLS Você vem aqui no site, aí vai estar os links aqui do escudo do Santos Uniforme em casa, uniforme de fora, terceira opção, goleiro em casa Goleiro de fora e a terceira opção do goleiro Eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Para baixar o escudo Você vê aqui nesse link que está em azul Link Santos DLS 18 e fotos Você deixa apertado em cima aqui, aí vai aparecer as opções aqui no copiar o endereço do link Clique em cima Daí você vai lá no jogo Está copiado o endereço, né? Espera abrir o jogo Vem aqui, peraí, eu vou baixar o volume Vem aqui em meu clube Eu já baixei, mas eu vou mostrar aqui para vocês Você vem personalizar o time Editar, aqui ó, já está baixado o logo do Santos E eu já baixei também o uniforme Você vem editar kit Aqui já tem os uniformes, mas eu vou excluir e vou baixar de novo Daí você vem aqui, aqui está de vermelho Ah, é o goleiro O uniforme do goleiro Aqui como já está baixado o logo do Santos Agora eu vou mostrar para baixar o uniforme do Santos Vou baixar o uniforme de casa Você vem aqui que está em azul Link de Santos DSL 18 E fotos em casa Clique em cima E aperta Copiar o endereço do link Copiado E agora você volta lá para o jogo Vem aqui em meu clube Personalizar o time Editar kit Vem em download Aqui onde é que você aparece e insira o URL do kit Você aperta em cima e deixa apertado E vai aparecer colar Você vem aqui nessa Nessa bolinha verde aqui embaixo do teclado E vai em confirmar Espera baixar Vai aparecer file do download Você vem em ok E vai confirmar de novo Pronto Imagem baixada com sucesso Vem ok Aí ó Eu tinha excluído e baixei de novo Viu? Aí você vai aqui no lado direito Salvar Aqui embaixo Salvar Pronto, já está salvo O Marcelo com uniforme branco E o goleiro com uniforme amarelo Agora eu vou baixar o outro uniforme Clica aqui no link que está em azul E vem copiar o endereço do link E vem copiar o endereço do link Aí você vem e volta lá no jogo Aí vai em meu clube Personalizar time aqui embaixo do lado esquerdo Editar kit Aí você volta aqui ó nas flechinhas Vai aparecer em download Colar Confirmar Espera baixar Vai aparecer fora no documento Download Você vem em ok Confirmar de novo Pronto Baixado mais um uniforme Você vem em ok E vem em salvar Está salvo Esses são os uniformes que eu já tenho Que eu já baixei Beleza pessoal Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Para me ajudar Eu sou sequista também Esse vídeo aqui pode ser para qualquer Qualquer time Então não é só do seu citão Você vai lá e digita no Google Baixar o uniforme do tal time Vai aparecer o mesmo site Quer ver Eu vou mostrar para vocês Essa cachorrada da vizinha aqui Olha Só incomoda Você digita aqui Uniforme Deixa eu ver De qual time Sei lá Do Grêmio Do Grêmio Para Adriano League Soccer 2018 Se eles descem aqui Vai aparecer no primeiro Primeiro site aqui Você clica aqui WTF Ah tá aqui Kit uniforme fora de casa Você clica aqui Copiar Aí vai lá no jogo Cola Aqui também Kit Grêmio Novo uniforme 2018 2019 Copiar Você vai lá no jogo Cola E é isso aí Beleza Valeu Falou